Bom amigo, eu sou o Felipe Ninho, estamos aqui agora com a vereadora Ana Vitória, a qual também prestigiando esse momento da abertura do serviço de convivência e também um evento em homenagem às mulheres. Bom dia, Vila. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É um prazer imenso poder estar mais uma vez aqui junto com a Secretaria de Assistência Social, uma secretaria que é voltada ao povo, direcionada. E hoje, com essa abertura do serviço, muitas pessoas já estavam com saudade, já chegavam até a mim, falavam quando é que vai ter os cursos, estou sentindo falta. E aí agora a gente volta para a população aí, trazendo já a inscrição de alguns cursos e principalmente nessa volta ligada às mulheres. Nós sabemos que a Secretaria de Assistência Social, os grupos, a maioria é composto por mulheres. E então, quando a gente faz, nesse mês, trazendo essa homenagem merecida a elas, que não tem uma vida fácil. A gente trabalha com mulheres de todos os tipos, condicionadas a várias questões sociais, várias questões emocionais na assistência social. E a gente traz, tentando trazer a autoestima dela, a valorização da mulher, o empoderamento da mulher. E tendo capacidade para que elas consigam cada vez mais se desprender também de um lar, de ficar focada apenas em uma casa, consiga fazer uma atividade, consiga ter uma renda própria. Porque é para isso que a assistência social existe e é isso que a gente tem que fazer funcionar e acontecer na nossa cidade. Tanto no centro, quanto também nas zonas rurais, levando cursos, capacitações, porque elas merecem. E é essa secretaria que é responsável para esses serviços. As outras vão trabalhar junto, mas é essa que tem que fazer tudo acontecer e eu tenho certeza que com essa abertura, conseguirá fazer muito mais pela nossa população. E claro, para nossas mulheres, que estamos no mês delas. Apesar do dia da mulher ser todos os dias, o mês especial é delas, é direcionado e a gente conseguir fazer essa homenagem gratificante. Vereadora, a gente percebe também que na gestão do atual prefeito, a gente percebe que várias mulheres têm cargos, como a Secretaria de Administração, a Secretaria de Saúde, a Social, três partes importantes e demais condenações que temos como Frente Mulheres. Você também, como mulher, como se sente aí ver o nosso município ser representado por essas mulheres? É uma honra. Eu consegui perceber que São Felipe está em locais de destaques mulheres. Hoje a gente consegue ter na Câmara de Vereadores duas mulheres, que eu sempre brinco com os meninos, mas ao mesmo tempo falando sério, que o meu sonho é ver aquilo ali igual, né? Seis homens, cinco mulheres ou vice-versa. Eu quero que as mulheres consigam ter o mesmo poder que os homens têm na nossa sociedade. Infelizmente, o machismo ainda existe, atrapalha em alguns setores, em algumas funções. Quando a gente vê mulheres em situações de destaques, em sendo empoderadas, é algo que ainda incomoda na nossa sociedade. Mas hoje em São Felipe a gente consegue perceber o secretariado também, aí tendo em linha de frente, mulheres, três mulheres na linha de frente em secretarias de peso. E isso é gratificante para mim, é algo que me faz lutar cada vez mais, é algo que eu quero ver em outras cidades também. Aqui já tem um exemplo vivo, e não só na frente de secretarias, mas também de coordenação, de direitoria. Eu percebo quando eu vou fazer as visitas quem são os diretores e quando eu vejo que são mulheres, eu fico honrada. Porque são pessoas com capacidade, são pessoas que muitas vezes já foram ditas que elas não poderiam fazer isso, não poderiam estar em âmbito de escola, nem mesmo estudar. E hoje elas quando estão em uma direção, em uma escola de grande posta no nosso município, é algo que eu fico deslumbrada e é algo que eu quero segurar na mão cada vez mais forte, para poder não fazê-las desistirem, apesar de todos os percalços que existem, sendo mulheres. Porque nós quando chegamos em algo, as pessoas olham e falam, você não é capaz. Mas nós mulheres precisamos segurar umas nas mãos das outras, realmente falar, você consegue, você pode. E você está aqui porque você tem capacidade, capacidade técnica para poder fazer sua função. E para mim é honroso poder fazer parte de tudo isso e conseguir influenciar outras mulheres, para poder conseguir ter esse lugar de destaque também. Queremos agradecer a vereadora Ana Vitória e deixar o espaço sempre aberto a ela, para algo queira acrescentar. Muito obrigada, Léo, por sempre estar aqui com a gente, passando informação para a nossa população. É isso que a gente precisa, pessoas ativas para poder passar a informação correta, para poder chegar no máximo de pessoas possíveis. Então, quem não conhece ainda o serviço de convivência, venham conhecer. Existem vários cursos que são ofertados aqui de forma gratuita. Então, é algo de vocês também se capacitarem. Não é para as mulheres, mas também tem cursos voltados ao homem, voltados ao esporte. E é isso que precisamos, da participação da população perante assistência social, que é através do serviço social, para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez mais bonito na nossa cidade. Vendo o que precisa ser melhorado, o que nada é perfeito, o que não precisa ser. E aí a gente vai fazendo uma gestão cada vez melhor e fazendo nossa cidade evoluir e dando empoderamento que cada um de vocês precisam, tanto o homem quanto as mulheres. Quero que vocês acreditem em vocês e saibam que vocês são capazes e vocês podem tudo o que vocês quiserem. Só basta você querer, o primeiro passo é isso. Deus abençoe aí, um axé a todos.